E aí pessoal, é o Decafano para mais um vídeo do canal X-Play Go, galera, vídeo de hoje estamos aqui com a lista oficial dos jogos que estarão disponíveis para os assinantes da PSN Plus de julho de 2017. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês deixar aquele like maroto aí se você ainda não deixou, galera, se inscrevam aí no canal se você não é inscrito e bora lá para o vídeo. Vamos começar aqui com jogos de PS4, o primeiro jogo aí finalmente saiu um jogo decente aí que a Sony disponibilizou, que é o Antindal, primeiro jogo aí disponível para o PS4, é um jogaço, ainda não zerei ele, mas vale a pena você jogar se você não jogou ainda, um jogaço. O segundo jogo é o Games of Thrones, é, bem, segue aquela trilogia da série, eu não joguei esse jogo ainda, mas, é, bem, a série é boa, né, o jogo deve ser bom também, então, se você, não custa nada, né, se você não jogou, joga aí, dá uma olhada aí para ver se o jogo é bom. Agora vamos para os jogos de PS3, o primeiro jogo é o Tokyo Jungle, acho que é assim que se fala, vai estar escrito aí, é, eu não entendi muito bem a proposta desse jogo aí, mas vocês estão vendo aí que é um tipo, uns animais que estão, é, andando aí pela cidade, sei lá, os animais invadiram a cidade, não sei muito bem no jogo, esse jogo não conheço, mas, se vocês tiverem o PS3 aí, tiverem curiosidade sobre esse jogo aí, vale a pena vocês baixarem. O segundo jogo de PS3 é o Dark Skyline Resurrection, acho que é assim que se fala, joguinho de luta aí, vale bastante a pena, joguinho de luta já para descontrair, grátis, né, vale a pena vocês baixarem. Agora vamos para os jogos de PS Vita, o primeiro jogo é o Element 4, acho que é assim que se fala, é, é aquele jogo tipo de puzzle, né, você, é um jogo de puzzle, vários jogos de PS Vita que estão saindo, é de puzzle, então, esse aí é mais um. Segundo jogo é o Don't Die Mirror, Robots, acho que é assim que se fala, aqueles joguinhos da fruta, vocês estão vendo o trailer aí, não conheço esse jogo aí, é um jogo bem estranho, a Sony tem disponibilizado uns jogos bem estranhos, vai fazer o que, né. Essa aí foi a lista dos assinantes da PSN Plus de julho de 2017, se vocês gostaram desse vídeo, galera, deixa o like aí para estar ajudando na divulgação do vídeo do canal, se inscreva aí se você não é inscrito, curte a nossa página no Facebook para vocês não perderem nenhuma novidade do canal, eu vou ficando por aqui e valeu, tchau. E aí